Eu só queria que abagasse tudo Eu só queria que abagasse tudo Eu gosto de suspense Deixa tudo escondido que quebrou teu fã Eu só queria que abagasse tudo Eu gosto de suspense Deixa tudo escondido que quebrou teu fã Eu só queria que abagasse tudo Eu gosto de suspense Deixa tudo escondido que quebrou teu fã Eu só queria que abagasse tudo Eu só queria que abagasse tudo Eu só queria que abagasse tudo Obrigado.